Eu quero novamente cumprimentar nossos queridos telespectadores, internautas que estão aí assistindo e do Gil também que está aqui no auditório, no plenário, nossa querida amiga lá que está lá, desculpa seu nome agora, esqueci, desculpa, um abraço a vocês aí e nossos queridos internautas e telespectadores que estão assistindo mais a essa sessão ordinária. Eu quero aqui aproveitar esse horário das lideranças, para poder falar alguma coisa sobre as eleições que aconteceu agora recentemente, do dia 2 de outubro, é o seguinte, na verdade o PDT, que é o partido ao qual hoje eu estou filiado, ao qual inclusive eu me lancei vereador na última eleição, eu fiquei feliz porque uma das cidades próximas aqui, que a gente vai muito lá passear e tudo, afinal de contas é uma cidade litorânea, na verdade, localizada no litoral norte, que é Caraguatatuba, e o PDT fez parte de uma coligação, uma coligação cujo título foi renovação, é a solução, com três partidos políticos, que foi o PMDB, o PSDC e o PDT, o qual o prefeito que ganhou lá foi o prefeito do PMDB, Aguilar Júnior, e o PDT também faz parte dessa conquista lá em Caraguá, porque fez parte dessa coligação. Então eu fico feliz porque uma cidade tão querida, tão conhecida e tão visitada, porque é uma cidade litorânea, e tem lá lindas praias, inclusive, e eu saber que o partido ao qual eu estou há quase 10 anos nessa cidade, faz parte também lá dessa denunciação, porque fez parte dessa coligação junto com o PMDB e o PSDC, o qual o vencedor foi o prefeito Austin Viola, cujo número foi 15.650. Então, fica registrado aqui, tá, essa vitória do PDT, que foi muito importante para nós. Obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser.